E aí, eu estou recebendo hoje aqui no estúdio a Ana Márcia Guimarães, que é vice-presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, está conosco. Doutora, bom dia. Lembrando, tá, gente, que estamos mantendo aqui o distanciamento. Aqui por trás só tem um cinegrafista, está tudo certo, todo mundo de máscara. Bom dia, obrigada por atender aqui ao nosso convite. Muitos casos, eu posso perguntar, por exemplo, para a senhora, se recebeu no consultório relatos de pais dizendo que os filhos tiveram uma mudança de comportamento nesse período de pandemia? Sim, Manuela, teve um aumento da prevalência e a gente viu o reflexo disso no consultório do especialista, sim. Muitas crianças com sofrimento, com alteração de comportamento, com irritabilidade, com transtornos do sono, com dificuldades de aprendizagem, de acompanhar a turma, mesmo no sistema online no ano passado. Então, muitas queixas. E esses sinais, eles podem surgir agora, principalmente com a volta às aulas, tanto daquelas crianças que não vão para a escola e ver que os amiguinhos estão, né, e das que vão para a escola e que a gente às vezes pensava assim, por exemplo, a minha menina acabou ficando um pouco mais agitada em casa. E aí voltou para a escola e aí a gente pode começar a perceber se voltou ao normal, se deu uma desacelerada ou se aquele sinal, ele continua, né, de que a criança teve uma mudança completamente de comportamento. Essa é uma preocupação, inclusive, que a gente tem de que esse número aumente ainda mais, porque, por exemplo, vão aparecer as dificuldades de aprendizagem. Algumas crianças que já deveriam estar alfabetizadas vão ter um problema. Outras com medo, com transtorno de ansiedade, estão voltando e vão com medo. Isso pode se refletir no comportamento. E essa questão do medo, de ir com medo, é muito de um reflexo, né, dos pais, porque a gente está com muito medo, todo mundo, e nas escolas há um cuidado muito grande, né, então para a criança que achava que ia chegar e ia ser tudo como era antes, não pode mais, porque não pode abraçar o coleguinha, não pode sentar do ladinho do coleguinha, tem que passar álcool para entrar na escola. Como é que vai ficar isso na cabecinha desses meninos, doutora? Exatamente, Manuela, esse é que é o problema. Como que isso está sendo interpretado, recebido pelo pensamento, pela cabeça das crianças, desde pequenininhas até os adolescentes? O que que se passa na cabeça delas? Qual medo? Esse medo é real ou ele é imaginário? Ele é proporcional ou ele é exagerado? Então, tudo isso pode estar acontecendo de maneira silenciosa e vai se refletir no comportamento, no sono, no humor, na agitação, no apetite, nos sinais vitais da criança. E a gente tem que ficar de olho e não pode subestimar, né, doutora? Porque há depressão em criança, por exemplo. Sim, exatamente, isso é importantíssimo, não subestimar o sofrimento psíquico, o sofrimento que aquela criança ou adolescente pode estar passando e se refletindo com aquela mudança de comportamento. A depressão é real, existe a depressão infantil, inclusive em crianças pequenas, e tudo deve ser valorizado. Agora, doutora, e a gente falando da saúde em geral das crianças, né, nesse retorno de pandemia, muitas crianças voltaram para a escola, né, mesmo pequenininhas, e elas têm se surpreendido porque elas têm obedecido tudo, né, usado a máscara, o cuidado com a mão, com o álcool e tudo. Como que a gente pode abordar isso com as crianças de uma maneira mais lúdica para evitar essas consequências? É, sempre evitar o exagero, né, demonstrar uma coerência, porque se os pais ficarem muito obsessivamente implantando esse medo, a criança vai começar a construir um monstro na cabeça dela do que que tem lá fora, do que que tem na escola, então com naturalidade mesmo, né, ensinar os métodos básicos de higiene, sempre lavar as mãos, porque eu falo, Manuela, que essa pandemia, ela trouxe o ensinamento para nós também. É, de muita coisa que a gente já devia ter, de hábito que a gente já devia ter, né? Que a gente não fazia, né, muitos hábitos ruins que a gente tinha e que a gente aprendeu. Então, acho que é isso que a gente tem que passar para as crianças. O que que ficou de positivo? O que que é bom? Não que exista uma ameaça muito grande lá fora, mas que é bom para você, é saudável, é proteção para você se comportar. Um hábito saudável. Mudanças de hábitos para melhor. Sem dúvida. E aí, para a criança, para quem tem, por exemplo, criança muito pequena em casa, né? Às vezes não consegue ficar só dentro de casa, tem que sair, tem que ter um compromisso. Às vezes uma mãe que é sozinha e vai ao supermercado tem que levar o filho. E tem criança, dependendo da idade, que é tudo na boca, é mão na boca, é tudo na boca. Não adianta ficar paranoico e estressar com a criança, né? Tem que tentar deixar levar um pouco. É, dependendo da idade da criança, ela não é capaz de compreender, então ela vai pegar em tudo, é melhor não levar. Crianças muito pequenas ou muito agitadas, hiperativas, é melhor ter alguém que fique com essa criança, porque ela não vai conseguir controlar o impulso de mexer em tudo, de fazer o que não pode. E aí a família, a mãe, ou às vezes até um desconhecido vai criticar, vai falar, vai danar, isso pode repercutir negativamente. E aí esse medo que a gente tem, né, a gente acaba descarregando isso na criança de uma maneira muito pesada, né? Isso pode levar ao trauma. Eu tenho uma participação aqui, deixa eu ver, bom dia, meu nome é Alessandra, com essa pandemia minha filha ficou um pouco nervosa. Antes ela era calma e só tem quatro anos, o que eu devo fazer? Natural, né, esse comportamento. Provavelmente sentiu falta dos amiguinhos e tudo. Viu o sofrimento, o medo da família, é natural sim. Agora ela fala uma coisa que é importante, ela não era assim. Então a criança tem que ser comparada com ela mesma, uma criança que era tranquila, que não tinha nenhum problema e agora tem uma tolerância muito baixa, uma irritabilidade. Se isso persistir, tem que ser investigado. Doutora, e outra questão também é o uso excessivo de telas dentro de casa por causa dessa questão da pandemia, né? Porque aí acabou, para você tirar a criança de casa e você continuar trabalhando, às vezes não tem muito o que fazer. Você acaba ligando a televisão, ligando o tablet, para você conseguir trabalhar e deixar a criança ali num ambiente seguro. Isso também é perigoso. Isso, na minha opinião, foi o pior problema da pandemia. Foi o aumento do uso de tela, do tempo de tela em crianças pequenas, inclusive. E não só isso, Manuela, as crianças também foram obrigadas a ser expostas à tela. Sim, até para a escola, né? A escola é AD o tempo todo, então as pesquisas mostraram um aumento exponencial de exposição à tela e isso tem que ser vigiado, não só o tempo, mas o conteúdo que essas crianças estão sendo expostas à tela, porque pode trazer muitos prejuízos para o desenvolvimento. É isso, doutora. Obrigada pela participação conosco aqui ao vivo no nosso quadro Pergunte ao Especialista. Obrigada.